O projeto de desenvolvimento territorial parte de um olhar para os potenciais locais e também da construção de uma visão de futuro que seja com os moradores do local onde a gente está atuando. Tem um primeiro ciclo que a gente está vivendo agora que parte de um impulso inicial de uma mobilização de diversos atores reconhecendo potenciais que já existem aqui no território. Então a praça que a gente transformou aqui ela tem a intenção de engajar pessoas. Então quando a gente materializa de uma forma rápida a gente engaja pessoas. E a partir daí a gente construiu uma visão de futuro aqui para o território junto com os moradores e agora a gente tem duas linhas de atuação. Por um lado a gente tem o edital Ativa Vila onde a gente está investindo em cinco projetos de moradores e lideranças daqui da Vila dos Pescadores e a gente tem o projeto Conexão Elos que está apoiando aproximadamente 30 jovens a despertar o seu potencial encontrar estratégias de transformação e põe em prática e realizar. É a forma desses moradores de contribuir diretamente com esse futuro que está sendo compartilhado aqui. Obrigado.